Vou deixar a vida me levar Da onde ela quiser Estou no meu lugar Seja o seu dia Vai muito tempo que mais dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Da onde ela quiser E virar a direção E testou na tua terra Não quero hora pra voltar Conheço bem a solidão Me solta Me deixa só te buscar Eu já estou nas suas tragas Sozinho não me chego nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim Vou esquecer de mim Eu já estou aqui Eu já estou nas suas tragas Eu já estou nas suas tragas Eu já estou na sua estrada Eu já estou nas suas tragas 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 Eu já estou nas 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 tragas Voz na frente Uma que e uma cor na frente Atrás Doas na frente E quando a coisa está Mais ou menos tranquila Ele tem o outro barco Você pode parar contra a bordo Que a gente chama Então Você amarra o barco À frente o seu barco, de preferência a proa com a popa, para ele ficar desconjuntado, a sua corrente para a frente, a corrente do outro já está para a frente. No caso, a gente não tinha corrente, lembra aqui? Isso, a gente estava com problema na corrente. Mas enfim, paramos assim, amarramos o barco e o garoto que recebeu a gente, ele subiu até o barco que estava onde a gente parou contra a borda e começou a ajudar a amarrar e tal, só que entre um barco e outro, precisa colocar as defensas, que são aquelas boias compridas, para o barco não bater no outro e não estragar o casco, não riscar, enfim. Então, você para, você amarra os barcos, mas entre eles ficam as defensas. Então a gente tinha as nossas, ajeitamos. O outro barco também colocou, então ele colocou todas as defensas possíveis, amarrando, vamos fazer o que tinha que fazer, vamos fazer as compras, contar a história do chinelo no Porto Seguinte, no Porto Belo, não, no Porto Belo não, não é que é lá? Ah, daqui a pouco a gente vê. Enfim, no Porto Seguinte, que a gente fez as compras lá no mercado, no Incipar e tal, enfim. Bom, ficamos lá amarrados a contrabordo e na hora de ir embora, por conta da história do ter que procurar um parafuso e remendar corrente e tal, a gente saiu meio atrasado, meio atabalhado e tal, e soltamos as amarras, pegamos as defensas, jogamos para o nosso barco, jogamos as defensas do outro barco para o barco dele e fomos embora. Quando, alguns meses, dois meses depois, nós chegamos em Paraty de volta, nosso barco ficava em Paraty, arrumando as coisas e tal, eu olhei e falei, uai, ou foi logo depois, não sei, eu sei que um tempo depois a gente olhou uma defensa, e era uma defensa que não era nossa, era uma defensa muito grande. É, porque depois a gente acabou não usando mais defensa, né? É, é, ficou lá jogado. Ficou lá. E aí, pô, essa defensa não é nossa, porque as defensas normalmente elas ficam amarradas ali no próprio deck, ou quando a gente sabe que não vai usar, que a gente vai ancorar, que a gente vai parar no pontão, vai parar no clube, a gente jogava lá no fundo do barco, no porão, e não mexia mais. E aí, quando eu cheguei em Paraty, muito tempo depois, eu olhei aquela defensa e falei, pô, essa defensa aqui não é nossa. Aí, chamou o meu marinho, ele falou, essa defensa? Não, estava aí, não sei, não sei de nada e tal. Pô, alguém achou uma defensa boiando, jogou aqui dentro, enfim, não sei lá essa defensa. Aí, pensa que pensa que pensa que pensa, e falei, putz, quando a gente ancorou lá em Itajaí, o menino, na hora de amarrar as defensas, pegou a defensa do outro barco, ao invés de só jogar ela para fora e posicionar, ele amarrou no nosso barco. E na hora de ir embora, a gente levou a defensa do outro barco embora. Aí, eu pensei comigo, deixa estar, qualquer dia eu cruzo com o dono daquele barco, e eu devolvo a defensa. Porque defensa é uma coisa bem improvável, né? Esse cara lá de Itajaí, né? É uma coisa bem improvável. Muito bem. Ficamos lá, usando a defensa do cara e as nossas defensas e coisa e tal. Dois anos depois, nós estávamos no Bracuí, e estávamos lá com o pessoal e tal, no Bolteco, que era um barzinho, onde se reunia todos os velejadores, fim de tarde, para bater aquele papo, tomar uma cerveja e coisa e tal. E tinha um pessoal lá de Santa Catarina, né? Não, tinha o pessoal que foi apresentar o Chicão para a gente. O Chicão, cara, que era do Rio Grande do Sul, e que ele foi comodoro do Yacht Club, de um dos Yacht Clubes do Guaíba, Yacht Club, se não me engano. E ele tinha um veleirão clássico, grande, e o pessoal falou, ah, deixa eu apresentar o Chicão, o seu convicado, a Diana e tal, não sei o que, tá, 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 que legal, papapá. E o Chicão é dono do veleiro, chama Aventura. A hora que ele falou o nome do veleiro, Aventura, eu falei, pá, era o nome do veleiro, que estava lá em Itajaí, dois anos. Eu falei, vem cá, por acaso, dois anos atrás, você estava lá em Itajaí, Chicão? Ele falou, estava. Eu passei uma temporada lá, fiquei lá uns cinco, seis meses parado lá, e eu estava, falei, lá. Eu falei, não sumiu uma defesa sua? Ele falou, ah, não estou lembrado. Eu falei, é, sumiu, está comigo, foi sem querer, foi assim, assim, assado, o menino pôs, a gente levou embora, e eu vou devolver sua defesa. Antes de ir embora, a gente estava indo para ir embora no dia seguinte, eu falei, onde é que está seu veleiro? Porque o Bracuí é grande, está no pontão assim, assim, assado ali, estava na saída, eu falei, antes da gente chegar na saída, era cedo, a gente saiu cedo, ele estava dormindo, então a gente se aproximou, peguei a defesa, joguei no barco dele, e fomos lá. Devolvida foi, então. Devolvida a defesa, dois anos depois, para o Chicão do veleiro Aventura. Esse foi um caos também engraçado ali em Itajaí. É, 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 cada um... Vamos lá, assuntos separados aí, Diana. O que temos aqui? Bom, primeiro é sobre a Camping World, né, lá nos Estados Unidos. O CEO da Camping World, o Marcos Limones. O Marcos Limones é aquele do O Sócio. O Sócio, exatamente. Aquele cara, não sei se vocês vi, conhecem, tem uma TV fechada, não sei se é na History, não sei qual, no Discovery, não sei. É o sócio que é o cara, que é o Marcos Limones, que ele vive comprando, sendo sócio de empresa, pegando a empresa ferrada e vai lá, faz uma proposta, fica com uma parte da empresa e toda empresa. E ele fez isso com a Camping World. E a Camping World hoje, né, é uma das maiores empresas, né, de outdoor, de coisas de outdoor, inclusive a maior revendedora de trailers dos Estados Unidos. Ela tem mais de 170 lojas espalhadas por todos os Estados Unidos. E eles... 170! É, coisa pouca. 170 lojas. E cada loja, vocês não têm noção. A gente falou no Boteco passado, reclusado, quando a gente falou do trailer elétrico, né? É, exatamente. E ele falou que a demanda dos trailers está subindo muito. É a Arviz em geral, né? Tralers, o Marcos, etc. E eles estão prevendo uma escassez lá, porque as fábricas não estão dando conta de fornecer. Já estão com problema de fornecimento. As empresas que fornecem os insumos já estão com problemas para o fornecimento. Tamanho é o boom do negócio lá. E ele estava falando que as empresas grandes, lá como a Thor, a Forest River e a Winnebeb, inclusive, elas estão super lotadas. Elas não conseguem atender à demanda. Mas, por outro lado, eles também não querem aumentar a produção de qualquer maneira por conta da qualidade. Eles não querem, eles estão interessados em manter a reputação deles, que eles demoraram para conquistar. e, então, eles estão agora fazendo um estudo, inclusive, para implantar novas fábricas, mas sempre mantendo o padrão de qualidade. Então, vai existir uma falta de treino. O Marcos Lemones falou, acho que em última análise, a demanda está claramente ultrapassando a capacidade de produção dos fabricantes. Ou seja, estão encomendando muito mais treino. Qual que é a semelhança? É mera coincidência com o Brasil, aqui por outros motivos, que a capacidade produtiva é menor. A capacidade importativa e produtiva ela é pequena. O capital de giro. E a insegurança também, né? Porque aqui você tem, por exemplo, você pega uma Itutrailer, por exemplo, que importa e paga em dólar. O dólar uma semana está 5,40, na outra está 5,20, na outra está 5,50, na outra está 5,12. Você vai para as vezes, né? Você fala, pô, vou pagar um negócio a 5,40, depois eu não vendo, vou ter que vender o dólar a 5,20, vai ficar caro, enfim, é complicado, né? É muito complexo. E os fabricantes também, né? As estruturas aqui são pequenas, né? E a demanda está crescendo também, né? E tem muita coisa importada, muita coisa cara, né? Enfim, é uma questão complicada. Sabe o que você falou de... Aliás, fui eu que falei do RV elétrico. Essa semana que passou, eu estava dando uma olhada, numa notícia, que assim, não lembro se era um em cada cinco, dois em cada cinco, proprietários de carros elétricos da Tesla estão deixando de usar o carro e trocando por carros convencionais. Por quê? Por causa do tempo de carregamento que a tecnologia tem. Ela não está aprimorada ainda no sentido do tempo de carregamento. O cara, se ele deixar, por exemplo, uma hora, o carro anda a 5 quilômetros. Ele tem que deixar, no mínimo, no mínimo, aí umas 24 horas. É porque tem a ver com a voltagem, né? Nos Estados Unidos não existe 220. É tudo 110, né? Então, as tomadas comuns. Então, meu, você bota na sua casa 110, era 20 horas, né? Era 24 horas. É, um negócio... Pra você ter uma autonomia de 500 quilômetros, 300 quilômetros, é um negócio louco. E a Tesla instalou alguns pontos com a voltagem alta pra fazer o carregamento rápido. Mas são poucos. Mas são poucos, e aí o pessoal também não vai ficar dependendo, né? De arrumar uma vaguinha lá no carregamento rápido e tal, né? Então... Não, aí o carregamento rápido é coisa assim, duas, três, quatro horas. Esse é o rápido, né? Pois é. Então, na prática, fica complicado. Não é confortável, né? É. Não tem que aprimorar essa parte da... do abastecimento de tudo isso. Da tecnologia, né? Exatamente. Próximo assunto. O que temos aí no próximo assunto? Ah, a Espo Motorhome fez uma live a semana passada. A Espo Motorhome vai estar na quinta edição, já fez quatro edições, foi adiando, adiando quando ele ia. e eles estão fazendo lives e tal para manter o assunto aquecido para que não caia no esquecimento, né? Das pessoas. É o horário dos cachorros, os jovens pequenos, o que tem por aí, é o horário dos... os loucos dos cachorros saem para passear com os cachorros, os cachorros vizinhos veem os caras passeando, daí vai um latir para o outro. Então, se cumprimenta. Então, a Espo Motorhome fez uma live na semana passada e ali direto do Rota 89, cujo dono é o Cionei, que é um cara legal. Estava ele e um outro dono que eu esqueci de anotar o nome. O Cionei, eu lembro porque eu conheço. A gente já esteve lá. E ele estava falando umas coisas interessantes, né? Foi um bate-papo, na verdade, né? Foi bem interessante por conta dos custos de camping, né? E ele abordou aspectos que normalmente a gente não atenta. Quem é empresário já deve ter pensado desse ponto em vista, mas muitas vezes você está nos grupos de WhatsApp, você tem alguma coisa e tem sempre um alienado que fala assim tem que cobrar o preço justo. O preço justo seria 25 reais, seria 30 reais. Do nada, o cara tira um preço que ele acha que é justo. Do nada. Baseado em que? Se chegou em 30 reais é justo. É, outros que falam ah, mas é mais barato fica em pousada do que ficar no... É, é. Então assim, se vocês procurarem a live ainda está no ar, está gravada, é muito interessante assistir. custo que a gente já sabe, né? Se você parar para pensar, é o custo da área, o IPTU da área. Quer dizer, o Rota 89, por exemplo, fica no local nobre da frente da praia. O que separa o camping da praia é uma rua. Você atravessa a rua é a praia. Então, é um local caro, é um terreno caro, é um IPTU caro, né? Você tem um número limitado de vagas. Ele abordou a questão da ocupação, né? Que muitas pessoas não atentam, quer dizer, principalmente os campings de praia, eles têm uma ocupação que vai de dezembro a março, acabou. E julho, agosto, muito pouca gente vai. O resto do ano, muito pouca gente vai. E uma outra coisa que ele falou que é interessante foi sobre os visitantes, né? Que ele fala assim, ah, eu tô aqui, mas vai passar o fulano, a fulana, os meus primos, a família, sei lá o quê. E que tem vários casos, né? Ele fala assim, tudo bem, o cara vem, passa, fala um oi, fica um pouquinho, almoça com o cara e vai embora, tudo bem. Mas assim, o cara tá lá, tá usando o banheiro, o cara tá usando a água, o cara tá usufruindo toda a estrutura, vai ao de piscina, joga lixo, eles têm taxa de lixo, né? Então um dos custos, por exemplo, que você tem lá é a taxa de lixo, eles pagam mensalmente uma taxa de lixo. Não sei se São Paulo ainda tem, mas tem, a taxa de lixo. Então, esses são custos que as pessoas não fazem a menor ideia ou não pensam, né? E às vezes falam assim, ah, porque o caminho, isso forma, vai somando nesse custo do camping e acaba sendo caro, né? Muito caro. E uma outra coisa que teve nessa live também, que eu achei até engraçado, porque depois um monte de gente colocou, ah, com exclusividade, aí fiquei sabendo. Uns quatro dias depois, saíram as notícias exclusivas em vários locais, que foi, na verdade, foi falado lá na live pelo pessoal da Core Art Trailer, eles estão fazendo um modelo de entrada com 2,90m, o SL290, com valor algo próximo a 68 mil reais. Ele já tinha ameaçado fazer um modelo desse há um tempo atrás por 50 e poucos mil reais, mas aí veio a questão da pandemia, teve um reajuste de preço. E foi adiado o projeto. Foi adiado o projeto e agora parece que eles estão tocando esse modelinho de entrada com 2,90m, um modelo bem pequenininho, bem simples, mas assim, é uma maneira que você tem de ter um trailer de qualidade, porque os trailers da Core Art tem qualidade, e pequeno e preço acessível. É um trailer zero. Você vai ter garantia da fábrica e você vai sair de uma linha de montagem, uma coisa moderna que você sabe que funciona, porque é o mesmo componente da suspensão do trailer maior, é o mesmo componente da parede, é o mesmo componente do chassi dos outros trailers, então está em uma linha de produção, uma sequência, só que ele é menor. Então achei interessante, uma notícia, uma novidade aí, exclusiva! Só saiu em 4 lugares, mas saiu lá na live que eu assisti lá, e como a gente grava o Boteco uma vez por semana, então aqui talvez não seja novidade para você, mas é. O que mais, Diana? saiu um índice da maior locadora de RVs dos Estados Unidos, ela é a referência nos Estados Unidos quando se fala em locação de RVs, chama-se GoRV Rentals, GoRV Rentals.com, você pode achar os dados lá no site, ele lançou o relatório, eles lançam, todo ano eles lançam o relatório, ele lançou o relatório de 2021 com preço médio, diário, para alugar um trailer, trailer e motorhomes e tal, e eu achei interessante, porque assim, teve um Boteco aí, acho que foi a Karina até que falou sobre o preço que saía, 500 reais, mais ou com o camping ou fora o camping, que seria um preço caro, então eu fiquei, pô, você, como é que é? Vamos comparar isso aí, fiz um comparativo. Então lá, para vocês terem uma ideia, óbvio, Estados Unidos, é outro planeta, praticamente, lá tem vacina, essa semana estão vacinando 12 anos de idade, aqui não tem vacina nem para a segunda dose, nem para a quinta, 60 anos para baixo, então lá é outro planeta, mas o preço médio diário para alugar um trailer é de 178 dólares, que dá 940 reais, que representou um aumento de 8% em relação ao ano passado e de 1% em relação ao começo desse ano, já. a procura foi muito, o mercado, começa a procurar mais e começa a aumentar o preço. Esse, na verdade, esse preço médio é de tudo, é uma média de tudo, né? É de... Até de ônibus, Trailer. Trailer, van, trailer classe A, motorhome classe A, BC, ônibus e tal. Inclusive, aqueles, eles têm lá uma uma camper, que é muito difundida lá, que eles chamam de pop-up. Então, você tem a camper, aquele que fica acoplado a uma caminhonete e eles têm, na verdade, na altura da cabine, eles têm a parte mais estrutural e depois levantam meio que um negócio de lona, de tecido, para fazer aquela parte mais alta e maior. É, e abrem também, eles abrem, vai fazer cozinha, enfim. Então, tem esses campers pop-up que tem lá. Então, você pega, por exemplo, os preços variam de uma média de 89 dólares, que são esses campers pop-up mais baratos. Então, você vai com a sua caminhonete, aluga o bagulho por 89 dólares ou 470 reais por dia, até 285 dólares, que dá um motorhome tipo ônibus, tá? Que dá uns 1.500 reais, mais ou menos, na média de faixa aí. um trailer de viagem do tamanho médio, que seria aí alguma coisa até um pouquinho maior que o nosso, porque lá médio é o nosso grande alômaníaco, tá custando 117 dólares ou 620 reais. Um motorhome médio custa 212 dólares ou 1.100 reais por dia. Então, o que eu fiz? Eu comparei o preço desses veículos de recriação novos em relação ao preço de aluguel. Novos ou semi-novos, né? 2020, 2019, 2021, que são o que eles alugam lá. Geralmente, eles alugam as coisas novas, né? Não é o modelo de 970, né? Então, você tem, por exemplo, um pop-up camper a partir de 10 mil dólares, ou seja, 53 mil reais com o dólar a 5,30, que é a média dessa semana aí. Motorhome classe A, a partir de 120 mil dólares ou 630 mil reais. O motorhome classe B, a partir de 70 mil dólares ou 370 mil reais. Então, se a gente fizer as contas, o aluguel A, ele representa mais ou menos 1%, 0,8% a 1% do valor do bem novo, ou semi-novo. E aqui, por exemplo, você teria um trailer médio semi-novo, está na faixa de 90 a 100 mil reais. E se você pegasse 1%, você teria mil reais por dia, por aluguel. Então, o nosso preço, por mais que pareça caro, ele está, na verdade, bem mais barato do que os de lá. Agora, Nike é pobre, acha caro. porque óbvio, você vai ficar, vou alugar uma semana ou três, você vai gastar. Agora, é aquela história, é que nem a história de você fazer charter com barco. Você fala assim, ai, nossa, o cara cobra 700 reais, mil reais por dia. Tá, mas quanto custa para você comprar e manter durante um ano para você usar 15 dias. Então, acho que esses comparativos, né, que a gente precisa fazer é a usabilidade do negócio, né, curioso, vou ver, vou experimentar. E depois vale a pena para você, ah, vou comprar um trailer, custa quanto? 180 mil reais, 200 mil reais, você vai empatar, porque é um apartamento, um sobre rodas, tá certo? Verdade. Você vai comprar sem usar, sem saber se você vai curtir ou não? Você não acha que valeria a pena você gastar dois, três mil reais e passar quatro, cinco dias aí usando para fazer, não, realmente gostei, ah, não, putz, achei que era uma coisa e é outra. Economizou, né, 197 mil reais. E outra, né, se você não usa muito e a gente tem a vantagem de morar em casa, o trailer mora aqui em casa, então, é um custo a menos que a gente tem de armazenamento dele, mas tem gente que tem que pagar estacionamento para manter, tem que pagar as taxas, né, de licenciamento, tudo bem que não é de motor, mas todo ano tem que fazer o licenciamento, tem o custo da manutenção dele, tem que, né, manutenção preventiva no mínimo, né, então, tudo isso, se você não usa muito, não compensa mesmo você ter, você ter, é mais prático você alugar. E tem a depreciação também, né, isso, claro. Porque nada, nada, ele vai para o velho, né, se você pegar um rodador duplo que tem quatro pneus, para trocar uns quatro pneus de trailer que não é, não é qualquer, não é pneu de Fiat, não, entendeu, não é pneu de Mobi, é pneu de, então, são custos, né, muitas vezes as pessoas não põem na ponta do, eu acho engraçado porque assim, o cara quando vai, é, se ele vai comprar uma casa, um apartamento, ou até um carro, mas carro menos, ele vai atrás, ele vai ver o bairro, ele vai ver o andar, ele vai ver o ar de lazer, ele vai isso, ele vai aquilo, vê um, vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, e às vezes o cara vai comprar um bem, como um trailer, por exemplo, e ele se empalga e compra o primeiro que vem pela frente, né, sem realmente, efetivamente pesquisar, ah, mas está lá em Santa Catarina, eu moro no Paraná, eu moro na Paraíba, mas, pô, pega o carro e vai, investe, pega um dia, fica no hotel, visita cinco, você se programa, planeja, né, para visitar, para ver todos, para dar uma olhada, pede para dar uma volta, enfim, acho importante, né, ficar tento aí. Isso aí. Próximo assunto, Rá, próximo assunto é, Rá, bem interessante. Fala aí, Diana, enquanto eu não vou. Vou dar uma bebericada. Próximo assunto é sobre homeschooling. Homeschooling? Homeschooling, até então, é proibido aqui no Brasil, né? O que é homeschooling? Para quem não sabe. Homeschooling é, você ensinar o seu filho em casa, né, em vez de mandar para a escola, você ensina ele em casa, você tendo habilidade, sendo professor, tá, você, é, isso é muito comum. Não necessário ser professor, tá, você ensina o seu filho em casa, você não vai. O ensino no Brasil é obrigatório, no ensino, instituição, é, no ensino fundamental, né, ou seja, no primeiro ano, que no governo Lula ele baixou, o que era o pré-3, daí pra frente é, é obrigatório, então, o primeiro, ao nono ano, que seria a nossa oitava série, é obrigatório, obrigado a mandar o filho para a escola, você não pode deixar de mandar o filho na escola, você não pode educar em casa e fazer as vezes na escola, é proibido, tem que mandar a escola. Então, essa semana teve uma notícia de uma criatura aí, que estudou homeschooling, prestou USP, passou, Universidade de São Paulo, e não pôde, foi brecada, de, de, assumir, por conta de ter feito homeschooling, porque ela não tem a passagem pela, pela instituição, por instituições, é, é, regularidade, oficiais de ensino, né, seja públicas ou privadas. É, porque cada aluno, que cadastra do Ministério da Educação, aí ela não tinha nada disso, não podia, né, entrar na Universidade Pública. É, então funciona assim, na prática funciona assim, você tem o Ministério da Educação, né, na Brasília, ele dá as diretrizes, em cada cidade existe uma diretoria de ensino. Essas diretorias de ensino, passam e cobram e fiscalizam essas diretrizes das escolas, públicas, particulares, municipais, estaduais, particulares, todos os níveis, inclusive, faculdades. Então você tem, essa fiscalização, essa regulamentação, e dentro disso, você tem um sistema eletrônico. Então a escola, ela tem acesso a esse sistema eletrônico, e ela tem que cadastrar o aluno, o aluno entra na escola, primeira vez, ah, nunca tive escola, vou pisar aqui, primeiro ano. Tá, você vai lá, você tem que preencher o cadastro, esse aluno vai ganhar um RA, que é um RG escolar, e vai acompanhar ele o resto da vida escolar, aquele número dele. Então ele sai, por exemplo, da minha escola, e vai estudar na escola dele, esse número é transferido para outra escola, e aquela escola vai verificar se ele realmente cursou, até que ano, tal, então existe todo um acompanhamento, É tudo preso, né? Então você, você não tem como você estudar sozinho em casa, porque você está fora desse esquema, você está fora desse esquema, você não tem como legalizar isso depois. Existem algumas maneiras, você pode fazer, por exemplo, um supletivo, então depois você vai, você faz um supletivo, vai lá, presta o exame, você consegue, vamos dizer, chancelar o seu estudo feito em casa, mas de qualquer maneira, você é obrigado a pegar um supletivo oficial, registrado, no MEC, para você poder ter essa chancelar, você é obrigado a fazer todas as provas. Então isso é assim que funciona hoje em dia. O homeschooling, ele tem, para vocês terem uma ideia, tem 15 projetos, desde 2018, rolando por aí, alguns até anos, mas é por volta de 2018, que entraram alguns projetos, e esse aqui, que está agora, para ser votado, por isso que eu trouxe essa notícia, que está para ser votado, em regime de urgência, o autor de um desses projetos, de um desses mais de 15 projetos, desculpe, reedata, desde 1994, não 2018, em 2018 foi o STF, o STF se manifestou em 2018, que não podia ter, tem lá uma jurisprudência, uma partilha de martelo, do STF, que não pode fazer homeschooling, ponto final, isso foi em 2018. Os 15 projetos, estão desde 1994, rolando, nas gavetas, e aí, por isso que, a gente vai voltar a falar, no final, não, mais para frente do Boteco, sobre os projetos de lei, o andamento que está tendo aí, o nosso projeto de lei, sobre a carteira B, para puxar treino e tal, a pessoa fala assim, ai, porque tem um projeto de lei, mas o projeto de lei não quer dizer nada, porque ele pode ficar na gaveta lá, indefinidamente, esses de homeschooling, estão lá desde 1994, parados, e aí foi desengavetado, por quê? Porque foi uma promessa, de campanha, do presidente Bolsonaro, para, uma parcela das igrejas, evangélicas, que tem, que ele tem uma base de apoio grande, para aprovar o homeschooling, porque muitas acham que o ensino, nas escolas públicas e privadas do Brasil, não contempla os ideais, a linha deles, né? Então, estaria nessa esteira, essa aprovação, e essa questão do homeschooling aí, voltar a ser discutida agora, e foi colocada em regime de urgência, para, para, para ir agora, foi desengavetado pelo Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, e aí, como é que funciona isso? Porque, na verdade, não dá para demonizar isso, dizer assim, ah, o homeschooling é tudo ruim, não empresta, não cego, ou ao contrário, não dá para aprender a usar, dizer, ah, é o ideal, realmente é muito bom. Eu, acho que os dois, tem prazo e contas, tem prazo e contas, você tem, eu, alguns anos, alguns, muitos anos atrás, eu cheguei a escrever, para uma revista, chamada, Perfil Náutico, que era editada, sei se no Paraná, eu acho, não existe mais a revista, e eu ainda existo, mas aí você também existe, meu artigo está guardado, chamava-se Quando a Escola Flutua, que era sobre homeschooling, sobre as pessoas que moravam a bordo, tipo Família Churro, e outros, fazia balta ao mundo, fazia balta ao mundo, enfim, educando os filhos, a bordo dos veleiros, de um país e tal. E eu tive a oportunidade de conhecer, conversar com um amigo nosso, o Sérgio, lá da Vila e Bela, que tinha dois filhos, como é que chama o livro dele? Três no Mundo. É um livro que é bem interessante, ele e a mulher dele, estavam se preparando, a vida, tudo, para pegar os dois filhos pequenos, e sair para dar a volta ao mundo, para fazer uma viagem, assim, data de volta, quando estava tudo pronto, a mulher descobriu que tinha câncer, e faleceu, uns três, quatro meses depois. Uma coisa muito rápida, assim, ficou ele, os dois filhos, e aí ele falou, bom, já que agora está tudo pronto, vamos nós, e pegou ele, os filhos pequenos, Carol e o Jonas, que hoje são, Carol casou, ter filho, o Jonas, o oficial da Marinha Mercante, enfim, mas saiu, quando eles eram pequenos, para fazer essa viagem, chegaram até o Caribe, só eles três, realmente, e tal, e eu conversei bastante com ele, porque ele tinha uma preocupação muito grande, como eu sou da área da educação, de orientá-lo, de ver a legislação, quais eram as possibilidades dele, e tal, então, você tem o lado positivo, que é o lado de você, fornecer, para os seus filhos, experiências maravilhosas, únicas, eu trouxe por conta de, porque existem pessoas que moram a bordo, os seus motorons, os seus treinos e tal, e você pode estar em locais que a escola não vai te levar, ela só vai te mostrar com fotografiazinha, você vai ter experiências, que você pode, né, fornecer para os seus filhos, e você pode vivenciar junto com eles, coisas que a escola jamais vai poder fazer, por um lado, mas por outro lado, a escola vai te fornecer experiências e oportunidades, que você, um pai e uma mãe, confinados num mundinho, também não vai conseguir, né, o limite, a convivência com outras crianças, as oportunidades de desenvolvimento social, essas coisas, são muito complexas, para uma família leiga, fazer, ai, meu filho, eu sei como educar, você sabe educar, mas não é uma educação formal, né, e esse é um outro problema, né, porque essas viagens, na verdade, elas tendem a durar, um tempo limitado, a pessoa quando sai para viajar, ela acha que ela vai passar o resto da vida viajando, aí depois de quatro anos, ela volta, com o rabo no meio das pernas, porque acabou, porque cansou, porque alguma coisa não deu certo, porque a casa que estava alugada, desalogou, porque não tem mais como viver, porque desistiu, porque quebrou, porque sei lá o que, e aí a criança que você fez a escolha por ela, né, ela volta, e ela tem que ser inserida naquela sociedade, da onde você retirou, então ela fez um homeschooling, e vai ter que concorrer, para fazer um vestibular, numa universidade pública, com o cara que estudou no Bandeirantes, numa escola de ponta, como é que fica, né, então são coisas, agora, você pode ter uma vida alternativa, o David Shurman, foi ser cineasta na Nova Zelândia, entendeu, enfim, agora, um caso em cada X, o outro, um outro caso em cada Y, um caso, então, é uma questão muito ampla, muito complexa de ser discutida, né, não dá para assim, ah, sou contra, eu sou a favor, eu como educador, eu, em princípio, eu sou contra, o homeschooling, para as crianças, mas eu não sou contra a aprovação, do projeto de homeschooling, eu acho que tem que ter, e como tem no, onde que é, e outra, né, o homeschooling, não precisa ser uma coisa integral, não precisa ser um projeto de vida, o homeschooling, você pode falar, ah, eu vou sair pelo, dois anos, ou três anos, falar assim, eu vou, vou dar a volta ao mundo, nesse meio tempo, meu filho não vai estudar, porque é fluido, não, o estudo é no homeschooling, pois não, mas ele vai mergulhar nas Maldivas, ele vai escalar o Quirimanjaro, ele vai conviver com as tribos africanas, ele vai ter um baita de um aprendizado, sobre os animais selvagens, sobre a vida, sobre o equilíbrio do planeta, sobre outras culturas, vai aprender outra língua, tá, tá, daqui a três anos eu volto, ele volta para a escola formal, como é nos Estados Unidos, na França, na Rússia, no Canadá, em Portugal, no Japão, no Reino Unido, e como está em discussão também na Colômbia, como aqui no Brasil, então assim, não é o que está, esse projeto está em discussão aqui no Brasil, ele não é um projeto solto, do tipo assim, ah, pode educar em casa, pode, ele é uma coisa que ele terá, pelo projeto de lei, mas projeto de lei é uma coisa, muito vaga, gente, projeto de lei é tipo assim, o cara pega um papel, você quer dizer, ah, eu acho legal fazer isso, isso aí, põe lá, põe isso ao projeto de lei, tá, lógico, baseado em uma lei, ele quer inventar uma lei, ele quer mudar alguma coisa, ele quer pegar uma lei que já existe e modificar, ele quer inventar uma lei nova, mas é um rascunho de uma ideia, para isso se tornar realidade, ó, vai dessa aqui, por exemplo, está desde 94 rodando, mas ela não é solta, ela tem, por exemplo, a vinculação, os pais, teoricamente, um dos pais, precisa ter um diploma superior, para poder educar o filho em casa, esses pais vão ter que se remeter a uma escola, pública ou particular, mas eles têm que estar bimestralmente mandando relatórios, e para receber também o material da educação? é, para fiscalizar, para fiscalizar, na verdade não recebe material, ele recebe uma orientação sobre a linha, o que precisa ser trabalhado, se vai ser sobre o meio do Brasil, se vai ser matemática, equação do primeiro grau, ele tem que saber aquilo, ele não vai receber material, ele vai receber o que precisa, e aí depois ele vai fazer uma prova uma vez por ano, na escola que ele se vinculou, teoricamente, ou vai mandar, não sei exatamente como é que é, eu não cheguei a ler, eu procurei, mas eu não consegui achar esse, esse PL aqui para ler com mais detalhes, então é complicado, mas esse modelo é o modelo que é o mais usado, não é o modelo que é totalmente desvinculado de uma escola formal, é o modelo onde você tem que se remeter a uma instituição que ela tem, teoricamente, a competência e a propriedade para essa orientação, para poder chancelar o que esses pais estão fazendo com as crianças. Então é isso, um dos problemas que você abrir, pode causar, por exemplo, é que esses pais terceirizem para escolas formais, ou para grupos formais. Aí eu sou pai, eu tenho escola formal, mas aqui no bairro tem mais quatro ou cinco que querem fazer homeschooling, e tem a fulana, tem a igreja tal, tem a comunidade lá, o líder da comunidade tal, tem a associação de amigos de bairro tal, eu vou levar lá, porque lá ele está dando aula de sei lá o quê. Então esse tipo de terceirização, de descontrole a respeito é um dos problemas. Então se você pega uma coisa institucionalizada, como a igreja, estou falando da igreja, nada contra, mas estou falando por conta de que o assunto veio via a pressão da igreja nos deputados, na base bolsonarista. Mas se você pega lá, nada impede da igreja ter uma escola informal para a sua comunidade, e depois reivindicar o dinheiro do Fundeb, por exemplo. Para falar assim, não, mas eu estou aqui, eu estou fazendo o papel de escola, então eu tenho direito também a verba do governo para poder. E aí vira uma discussão bagunçada, porque se você realmente deu o poder dele poder fazer, por que não ele não reivindicar a verba, por que ele está gastando com isso? Então é uma discussão que vai bem longe. O Fundeb é o fundo de educação básica, que é, na verdade, todos os 26 estados, e mais o Distrito Federal, eles contribuem com esse fundo, e esse fundo depois ele volta para financiar projetos de educação. É isso, gente, homescoring. Está aí, está em discussão, eu quis trazer, porque eu acho que é um assunto interessante, de você poder pensar aí, poder ter sua opinião, ah, sou contra, sou a favor, sou parcialmente contra, parcialmente a favor. É legal para aquelas pessoas que estão pensando, realmente, em sair, ficar um ano fora, fazer aquele ano sabático com os filhos, de repente, é a opção. Nós não tivemos experiência de homescoring para valer, mas o que a gente teve, por exemplo, a gente fez duas viagens grandes de 45 a 50 dias, e a Helena ficou fora da escola durante 15 dias. A primeira foi mais, porque a gente foi em abril, né? É. Então a primeira de 45 dias foi durante o período letivo mesmo, né? Isso. Bom, os dois sempre ultrapassaram. Então, assim, o que acontece é que a gente conversou com a escola, a gente levou as lições, levou a matéria, levou os livros, fez a programação, e ela tinha horários. Eu tenho foto dela estudando no barco, eu tenho foto dela estudando em Feminino, Noronha, eu tenho foto dela estudando nos locais mais inusitados, né? Ela sentada lá, aquele sol comendo lá fora, aquele marzão e tal, mas ela sentada lá, a Indianinha, cobrando, a Alemanzona, vamos fazer a lição agora, agora a lição. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Pelo fato de nós dois sermos professores, nós temos uma visão educacional um pouco mais abrangente do que a maioria das pessoas que não tem essa formação de educação, e a gente ter, enfim, essa vivência, nós conseguimos fazer, acho que um bom trabalho, e quando ela chegou lá, ela chegou mais adiantada do que a sala de aula. Para vocês terem uma ideia, por quê? Porque a sala de aula tem aquela dinâmica de ter que esperar que o grupo vá caminhando junto, né? E no caso da Helena, eram só nós dois, e a Helena nunca foi a menina que tivesse muitas dificuldades, então ela pegava, sabe, e fazia uns exercícios, fazia uns exercícios de fixação, fazia uns exercícios extras que tem no fim do livro que ninguém faz, e ela deu conta de tudo e chegou lá, bambambam, né? Com a matéria. E o bom que a gente também tem uma complementação, eu sou mais exatas, ele é mais humanas, então a gente... A história portuguesa era comigo, a matemática era com ela, então a gente tinha essa coisa aí, mas assim, foi um período curto, né? Foi um período curto. Talvez desse, como a Diana falou, uma coisa assim, mas eu entendo que precisaria ser uma coisa com começo, meio e fim, pré-determinados, para você inclusive planejar a vida futura do seu filho, É, também. O que ele vai fazer depois, como é que essas coisas vão acontecer na vida dele, porque como eu falei no começo, você está fazendo uma escolha por ele, né? É uma escolha, não é uma escolha assim do tipo, ai que roupa ele vai usar, é uma escolha para a vida dele, ele vai perder algumas oportunidades e ganhar outras, será que essa escolha vai ser boa? Você está fazendo por você e sendo egoísta, fala assim, ai eu quero viajar pelo mundo, como ele é pequeno eu vou levar ele junto, se lasca, é o futuro dele, né? São coisas... mas serem bastante pensadas, como eu falei, eu sou contra o homeschooling, a prática do homeschooling 100%, por longos períodos, por períodos, enfim, para tirar a criança da escola, mas eu sou a favor de que exista o homeschooling, eu acho que as pessoas têm o direito de escolher, fundamentalmente, quer fazer, faz, a sociedade que decide, a pessoa tem que ter o direito de escolher, fosse muito ruim, não tinha no Japão, não tinha em Portugal, não tinha nos Estados Unidos, não tinha no Canadá, enfim, é isso, cut, homeschooling, chegue de homeschooling. Agora eu vou falar do que interessa para os treinistas, que é a famosa, o famoso projeto de lei, a famosa lei, não é lei ainda, o famoso projeto de lei sobre a carteira B, por amor de Deus, né, essa coisa. É, teve um, o projeto de lei, como eu falei agora há pouco, né, no homeschooling, ele é um projeto, projeto é uma coisa que é só um projeto, não é nada. Ele pode ficar 20 anos tramitado, ele pode tramitar um pouco mais rápido do que 20 anos, mas não é nada que, vá, 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 os trâmites são muito lentos. Então, nós temos aí o projeto do deputado Peninha, que é doido, que o projeto dele consultava aqui, Rogério Peninha Mendonça, MDB de Santa Catarina, que foi um dos caras que abraçou a causa, com mais vontade, vamos dizer assim, foi até Brasília com a nossa comissão representando, falar com o diretor do Contran mostrou aí a vontade de realmente acontecer e o outro lado fez esse projeto de lei ele entrou em 2020 não sei que mês, porque ainda não dá para saber mas em todos os casos foi acho que foi em junho de 2020 que não existiu mas em todos os casos entrou lá o projeto em julho de 2020 depois que aconteceu em dezembro de 2020 as comissões de viação e transporte constituição e justiça e cidadania avaliaram avaliaram esse projeto e como é que funciona o projeto de lei? o cara faz o projeto de lei e é sobre um determinado assunto que ele na verdade não é especialista não, ele pode até entender mas não é especialista então existem comissões dentro do junto ali do do congresso e essas comissões vão estudar se aquilo não tem nenhum erro, nenhum problema e se não ferem a legislação isso não ferem a legislação isso então tem várias comissões ela vai pulando de comissão para a comissão para a comissão olhar e falar assim não, tudo bem não tem nada errado aqui você pode querer isso é o que você está querendo mas não ferem nenhum nenhum tipo de lei depois ele foi para a coordenação de comissões permanentes foi caminhado para a publicação isso e aí essa essa semana mais especificamente no dia 12 ela caiu ela foi apresentado foi apresentado o parecer do relator da aviação e transporte da comissão de aviação e transporte então olha um ano depois que ele foi para a comissão de aviação e transporte o relator apresentou o parecer dele um ano depois e esse só comecinho do trâmite tá então bagulho valente mas já foi então o deputado Juninho do Pneu na verdade o nome dele é outro mas é que ele foi eleito com esse nome Juninho do Pneu que é do DEM do Rio de Janeiro muito obrigado ao Juninho do Pneu muito obrigado ao deputado Peninha que estão levando adiante né os nossos nossas dedicações então o que que o Juninho do Pneu do DEM ele fez ele apresentou o relatório dele e no relatório dele ele juntou pegou um outro projeto de lei que dizia mais ou menos a mesma coisa e juntou pra que esse outro projeto de lei não fique lá jogado e voltando pras mesmas comissões e fazendo o mesmo caminho e trazendo a vida de todo mundo então vamos juntar esses dois projetos de lei então a primeira coisa que ele fez foi juntar esses dois projetos de lei num projeto só né depois ele fez o relatório dele que tá aqui quem quiser acompanhar isso gente é muito simples você entra lá no site da Câmara dos Deputados e você coloca o projeto de lei do PNIN original é o PL 3827 3827 3827 barra 2020 2020 então você dá uma busca lá e você vai achar e lá tem lá acompanhar o projeto então você clica no acompanhar o projeto você coloca o seu e-mail e cada modificação vai chegar no seu e-mail olha o que aconteceu já teve uma coisa você entra lá você lê o que aconteceu se você tiver interessado é bem simples acompanhar então ele emitiu um relatório eu imprimi o relatório e lia e no relatório dele ele fala justamente isso olha é interessante é legal é legal e bacana é bacaninha mas eu vou juntar outro projeto que ele é parecido e vou fazer um substitutivo quer dizer eu vou pegar esses dois projetos e vou fazer uma coisa um pouco mais por quê? porque nos dois projetos se esqueceram ele dizer o seguinte quando você pega lá o trailer de 3.000 3.500 quilos o carro que tem 3.000 3.500 quilos você pode puxar a gente estava reivindicando que a soma não fosse considerada isso mas quando você tem lá que libere até 6.000 quilos a soma você pode é porque são duas coisas diferentes uma coisa é o que foi falado pedido por CONTRAN-REVE que ninguém fala de soma mas aqui no projeto de lei foi feita a soma mas é uma soma que é possível de se puxar na maioria dos caminhões com a maioria dos treinos então o que ele falou vocês esqueceram de colocar o seguinte olha o cara pode para puxar um trailer mais pesado pegar um carro mais leve para poder dar o peso isso tem que estar na lei porque é uma questão de segurança esse foi o Juninho do pneu que falou assim então vamos colocar que tem que respeitar a capacidade de tração do fabricante do carro então foi isso que ele colocou por isso que chama substitutivo porque ele pegou aquelas duas substituiu pela terceira acrescentando esse pedacinho aí que não tinha sido contemplada nem pelo Peninha e nem pelo Márcio Alvino que foi o outro deputado que propôs para o outro projeto de lei que é mais ou menos a mesma coisa o que na verdade é meio óbvio mas vai ter gaiato que vai ter essa brilhante ideia de puxar o trailer mais pesado com o carro mais leve para dar o peso se não está na lei que é proibido é permitido então tem que estar na lei porque o cara vai resolver que vai puxar um carro de 800 kg e um trailer de 5200 kg para dar 6200 kg o que vai acontecer ele vai frear o trailer e vai passar por cima dele do próximo que estiver na estrada então é isso esse é o andamento gente quando você tiver dúvidas ah Ricardo teve algum gente se a gente não fala aqui no canal é porque não teve nada então acompanha o canal sempre que tiver uma novidade a gente vai trazer aqui a gente traz aqui então não adianta perguntar teve novidade se a gente não falou porque não teve novidade ou você não está assistindo os vídeos assista os vídeos não fica perguntando toda hora se teve novidade porque quando tem novidades a gente traz essa foi a novidade essa aqui foi do dia 12 que dia é hoje? 13 quer dizer hoje é quinta vocês estão vendo isso na sexta dia 14 então foi anteontem para você que está vendo então a última novidade da novidade agora vamos falar aqui dos assuntos que o pessoal mandou trouxe a baila Guilherme Vidal ah que tal vocês trazerem pessoas para entrevistar no boteco humilde contribuição de um seguidor de vocês então o Guilherme a questão é a seguinte vou fechar a boca agora não faz boca cheia mas boteco mesmo a gente tem uma dificuldade no momento de equipamento para você fazer por exemplo uma live você tem que ter um equipamento bacaninha senão uma live vai ficar uma caca para você fazer isso gravado é complicado porque nessa época de pandemia não dá para a gente sair correndo para lá e para cá para ficar entrevistando então eu estou tentando ver se a gente consegue bolar uns jeitos aí da gente enviar umas perguntas a pessoa mandar umas coisas gravadas para a gente fazer uma montagem depois para a gente poder contemplar isso aí já é uma ideia antiga porque eu queria mesmo fazer uma live decente mas até lá até a gente ter a oportunidade e o equipamento vamos nos concentrando com o boteco está anotada a sua sugestão valeu Guilherme Carlos Alberto Martins no campismo me remete a noite fogueira ou violão o boteco é ótimo valeu Carlos faltou a fogueira faltou a fogueira não dá para o fone aqui em casa mas qualquer dia a gente liga lá somos Carlos Alberto e Marisa aqui é da Moca aí Belo pegue uma pizza aí Belo um vinho para a Moca para o Carlos Alberto e para a Marisa compramos um trailer e deverá ficar pronto em agosto falando em Portugal há pouco mais de dois anos em pleno verão europeu quando ainda não havia covid ficamos uma semana pelo Algarve porque a gente falou semana passada como é que estava as encrencas lá em Portugal hospedados em hotel em Albufeira e percebemos que o turismo é muito forte invadido por alemães italianos franceses e outros e percebemos que o número de motorhomes de trailers chamados de autocaravanas eram significativos onde esses alugavam até estacionamentos de hotéis e conversando com alguns donos de trailers que deixavam os trailers estacionados em campings ou mesmo em hotéis em cidades eles deixavam em cidades com até 20 km das praias do Algarve que era muito mais barato pelos valores dos pernoites e obviamente retornavam para dormir em seus respectivos trailers situação diferente dos motorhomes onde o custo de deslocamento era mais onigoso é a vantagem do trailer o cara vai lá fica a 20 km na outra cidade que é bem mais barato deixa lá negocia para o trailer lá e vai passar de cá e o motorhome não o motorhome o cara precisa já cansou de fazer isso aqui também de parar em lugares próximos o motorhome precisa ir com o motorhome e se deslocar e ficar pagando aquele mico lá na fila do supermercado e que não tinham tal facilidade de estacionamento em algumas cidades próximas das praias e para finalizar a distância de Cabo de São Vicente extremo oeste Foz da Guardiana no extremo leste do Algarve totaliza somente 180 km aproximadamente por ótimas estradas logo observamos que é pouco espaço para muito turismo de veraneio entendendo-se então as observações que nos apresentou o Boteco sobre as regulamentações em Portugal abraços é isso é o que você falou Carlos e Marisa é muito trailer para pouca terra você atravessa o país com 180 km aqui você sai de São Paulo com 180 km você não chega aí no fim é porque é a área que eles têm lá embaixo você não chega aí no Paraná ali é isso aí bom quem mais? Eduardo Corrêa boa noite Ricardo Diana Helena e mascote Balú temos assistido alguns vídeos do trailerando e achamos bem interessantes principalmente as dicas de elétrica e checklist antes de pegar a estrada obrigado Eduardo estamos inscritos compramos uma Sprinter furgão e entrou essa semana para a montagem aê boa parabéns Eduardo vai curtir para caramba bela bela aquisição um grande abraço Eduardo Fátima de Garanhuns Pernambuco estamos chegando longe valeu Pernambuco deve estar um calorzinho aí aqui o bagulho está louco vanga com preda tirei a gasalha para gravar estava de cachecol e gorra até agora só o vinho para dar uma aquecida então aqui temos Casa na Garupa passando para agradecer a indicação do filme assistimos no fim de amamos filmes relacionados a viagens e na estrada e esse tem um toque de sensibilidade marcante obrigada foi o 17 o Elaine John porque eu até respondi para eles que eu não gostei agora pode falar porque agora não é mais spoiler quem assistiu assistiu quem não assistiu sabe o Elaine John a ela e o John ela tem um câncer terminal e ele tem Alzheimer e eles fazem a última viagem no motorhome velho deles eles fazem algo que não vão ficar em casa então vamos embora eles querem fazer a última viagem e ele é ex-professor de literatura tem uma paixão para o escritor Hemingway e eles atravessam lá os estádios para chegar até a casa do Hemingway na Flórida fogem dos filhos porque os filhos acham que eles têm que ficar em casa e eles falam ah, quer saber nós vamos viajar então é uma é um drama comédia e tal mas no final eles estão num estado tão ruim que ela comete suicídio e faz uma eutanásia com o John e eu particularmente a única coisa que eu gostei do filme foi esse filme sou contra deixando claro sou contra o suicídio em qualquer circunstância e então foi a única coisa mas americano tem essas americanidades eles têm uma cultura menos humanista um pouco mais prática em termos de ah, vão morrer mesmo então eu quero morrer logo quero ter controle sobre a minha morte eu tenho direito aquelas coisas mas falar isso o filme é muito bonito muito legal acho que vale a pena assistir e e é isso ficou um spoiler agora Eduardo Correia boa noite ah não, isso já foi né Douglas de Souza Martins opa gostaria de saber se por algum momento o casal já teve oportunidade de visitar a minha cidade Cabo Frio no Rio de Janeiro uma cidade praia com areias brancas e muito linda beios ao casal e parabéns Douglas sim ou não? mais ou menos nós passamos ao Largo porque nós estávamos de veleiro saindo saindo do Rio de Janeiro saindo de Paraty vamos pro Rio de Janeiro do Rio de Janeiro nós fomos pra Búzios não, sim em direção mas em Parada e Parada fomos a Búzios passamos por Cabo Frio é era umas 3 da manhã 2 e meia 3 da manhã chegamos em Búzios com tempo batido chegamos em Búzios pra encorar ali era um 5 e pouco né era escuro ainda era antes era 4 e pouco 4 e alguma coisa a gente passou é pouco antes até do que 3 horas umas 2 e meia eu sei que a gente chegou um pouco antes de clarear e assim essa região pra quem não conhece a navegação em si ela faz uma quina você sai do Rio de Janeiro ela faz uma esquina e quando você passa ali o Cabo Frio você pega a corrente que vem lá de cima e o vento leste que vem do lado então você pega tudo contra e se aquilo não tá favorável é favorável nunca tá mas se não tiver você pega uma frente fria pra te empurrar o rabo de uma frente fria geralmente o que os navegadores fazem é esperar passar a cabeça da frente que a gente chama que é o mais violento mais pancado mais ruim mais perigoso e aí você pega então entrou a frente hoje ela vai passar e do terceiro dia ela já vai estar morta e o tempo vai começar a melhorar então você sai no segundo dia no final do segundo dia pra você pegar só aquele vento favorável pra te empurrar lá pra cima e a gente escolheu passar com um dia morto motorando um dia que não tava muito o vento leste contra mas a corrente tava contra e aquilo tava e é sempre mexido porque é cabo quando você fala em cabo cabo frio cabo da boa esperança cabo de qualquer cabo é uma ponta e o mar ali é sempre mais agitado sempre mais batido entrada de baía entrada de rio cabo é sempre chacoalha sempre dá enjoo sempre dá essa divórcio sempre é horroroso passar então a gente passou ali a gente já passou de madrugada que dá uma acalmada também né até que dobrar o cabo foi tranquilo mas em resumo a resposta é não não conhecemos cabo frio a gente conhece de foto conhece por outros velejadores que tinham mais tempo que estiverem em outra época pararam lá passavam aquela entradinha que tem ali que dá pra passar com veleiro dá pra ancorar ali dentro é lindo maravilhoso mas só por foto mesmo então quem sabe um dia agora pela terra que é mais tranquilo que não chacoalha entendeu que não bate a gente vai conhecer cabo frio esse aqui é daqui a outra foi então agora são salves para os nossos queridos seguidores vamos lá o Antônio Donizete um sócio que estava sumiso mas ele falou que estava trabalhando pra caramba o Daí Silvelli da Silva Marcos Aurélio Gilberto Prestes Wilson Moreto a Karina Casabona a menina o Enzo o Renato Rossetti o Vilmar Moirer Rudimar de Tomasi Everaldo Kestlin o Edson Lagueto Paulo Val e Marco Marinho gente obrigado pelo prestígio da audiência ter vocês com a gente no canal é importante a gente sempre fala aí divulga ajuda a divulgar traga outras pessoas se não for inscrito se inscreve para o canal é muito importante para a gente poder divulgar essas questões caravanistas disseminar essas notícias trazer para vocês as novidades é um prazer para a gente e tem os vídeos das viagens que nas viagens a gente não consegue trazer essas novidades porque a viagem ela tem um foco diferente então lá a gente mostra as viagens e aqui a gente conversa toda quarta-feira vídeo de viagem toda sexta-feira o boteco e entre a sexta e a próxima quarta-feira eu coloco os cortes eu divido por assunto então às vezes a pessoa não quer saber sobre o PL mas quer saber sobre o filme às vezes não quer saber sobre o filme quer saber sobre o homeschooling eu corto isso divido em pequenos vídeos e posto aí durante a semana e logo logo vamos estrear um outro um outro quadro um outro quadro chamado cozinha de viagem é porque o pessoal andou cobrando ah vocês não fazem mais receita não sei quem então nós resolvemos nós estamos preparando diversas receitas nós estamos gravando já vídeos com diversas receitas para se fazer no fogareiro da barraca na cozinha da van no trailer na cozinha do trailer na ua livre enfim em casa de sair em casa exatamente nós estamos preparando receitas legais inusitadas dá para fazer em qualquer lugar a maioria das pessoas não conhece que são práticas que são gostosas que são fáceis de fazer porque quando você está viajando você quer coisa prática é nada de ficar trancado no trailer cozinhando né pelo amor de Deus não sei que você vai assar uma costela de vaca mas aí tudo bem você vai passar horas ali mas fora isso a mulherada quer fazer a mulherada e papai é isso aí é isso aí gente a gente se vê então trailerando por aí tchau até quarta até sexta tchau 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 tchau